E aí rapaziada, beleza? Bom, hoje estamos aqui com mais um videozinho da série de como ganhar mais partidas, certo? E vamos lá, ver se nós conseguimos ganhar mais partidas, ok? O video de hoje é sobre bandeiras, pontos e essa parte mais técnica assim da partida, certo? Sobre captura e tals. Então, vamos começar com umas informações. Primeiro eu vou falar o básico, o que é a dominação e o capture de base. A dominação tem três bandeiras e você pode capturar as três, certo? O inimigo captura as três ou você captura as três. Se você capturar, você vai ganhar três pontos por cap a cada cinco segundos, certo? Ou seja, vai dar nove. E se você tem uma a cada cinco segundos, você ganha três pontos, ok? Se essa bandeira está contestada, ou seja, você tem um inimigo dentro da sua bandeira, você não ganha ponto. Mesma coisa se você não tivesse bandeira, ok? Então, tenha isso em mente. Se você tem uma, você ganha ponto. Se o inimigo tem uma, ele ganha ponto. Se você tem uma e o inimigo tem uma e igual aí no meio, você está vendo que A, B e C. Se você tem A, o inimigo tem C e ele está contestando A, B, os dois ganham a mesma quantidade de pontos, né? Que seria três para cada, ok? Então, contestou, não ganha mais pontos. Isso também serve para o capture de base lá, que é o cap grandão, que ele dá mais pontos, ok? Se eu não me engano é... É uma... Eu não lembro exatamente, mas é uma quantidade maior de pontos. Isso eu tenho certeza. E lá também é muito útil você travar o cap. Eu preciso contestar o cap, porque o inimigo para de ganhar ponto. E você começa a ganhar mais. Não mais, mas você continua ganhando o que você estava ganhando antes. O inimigo não ganha nada, ok? Então, você tendo isso em mente. Ah, as bandeiras vão pontos e eu tenho que ter essas bandeiras. Outra coisa que dá ponto e pode tirar ponto também, é matar inimigo, ok? Se você matar um battleship, é uma diferença de 100 pontos. Porque você ganha ponto e o inimigo perde ponto. Tipo, ah, meu time matou o battleship inimigo. Ah, eu ganhei 60 pontos. Meu time ganhou 60 pontos. E o time inimigo perdeu 40. Ou seja, é uma diferença de 100 pontos, ok? Se você matar um cruzador, é uma diferença de 85 pontos. Se você matar um destroyer, é uma diferença de 75 pontos. Então, você vê que o battleship, em questão de pontos, é o mais valioso. Que são exatamente 100, ok? Tenho isso em mente, porque isso é necessário. Às vezes, você está perdendo a partida. Sei lá, está com desvantagem de navios, mas tem cap. Aí, tipo, ah, se você... Ah, é de 100 pontos de diferença. Então, opa, se são 100 pontos de diferença, você sabe que se você matar um battleship, vai igualar ou você vai passar, ok? E ali, 85 cruzador e 75 destroyer. É, o contador perderam. Outra coisa que também você tem que saber, é que... Cada cap dá, como eu falei antes, 3 pontos a cada 5 segundos. Isso por minuto dá 36 pontos por minuto, ok? Ou seja, se você tem uma bandeira, é 36 pontos por minuto. Se você tem duas bandeiras, são 72 pontos por minuto. Se você tem três bandeiras, são 108 pontos por minuto. Então, 108 pontos por minuto é quase se você estivesse matando um battleship por minuto. Ou seja, é muito ponto. Muito ponto mesmo. Isso aí, sei lá, no máximo em 7 minutos você acaba a partida. Porque, né, começa com 300. Então, se você tem três bandeiras, no máximo em 7 minutos você acaba a partida. Então, pra você ver o quanto ele é importante. E sem dizer que... E tudo isso que eu tô falando, se aplica também a ranked, ok? Se você, com a mesma mentalidade pra ranked, também a sua chance de ganhar aumenta. Porque lá é a mesma coisa. E lá não tem essa diferença de navio, certo? Todos os navios perdem, são a diferença de 100. Ou seja, cruzador, battleship e DD, quando morrem a diferença é de 100 pontos, ok? Lá na ranqueada, na ranqueada. Então, vão pra ranqueada também com essa mentalidade de capturar a base. Fazer ponto. Porque, ah, matar acaba a partida, quase a maioria das partidas acabam por morte, né? Mas você também tem que ter, assim, isso em mente. Porque numa partida mais competitiva, dificilmente vai acabar só por kills, sabe? Porque elas geralmente duram muito. Porque 15 minutos aqui, é pouco. No PC são 20, ok? Então, em muitas partidas acabam no tempo. Quando ela é mais pegada. E aí, no tempo, o que determina é os pontos. Então, lá no final, lá nos 5 últimos, lá nos 3 últimos minutos da partida. Se você tiver uma vantagem, sei lá, de 100, 200 pontos, nossa. É uma vantagem muito grande, sabe? É uma posição muito confortável. Por isso que você tem que fazer seus caps e suas bandeiras e assegurarem elas. Porque pro final da partida isso aí vai contar muito, ok? Você tem que pensar em toda a partida. Você pode começar ganhando, mas vai lá daqui 5 minutos, lá se pronto. Perdeu os 3 caps e agora já era. Certo? Perdeu os 3 caps, gente. Fica difícil. Porque igual aqui, é 108 minutos por minuto. 108, é, 108 pontos por minuto. Então, cuidado. Deixa eu ver. É isso. Contestar a bandeira, eu já falei. Já é bom você... Certo? Ah, eu não consigo capturar a bandeira. Mas só de contestar já é bom, já. Porque ele deixa de inimigo ganhar, ok? Então, em uma partida competitiva, isso conta muito. Ainda mais no cap grandão lá, no captura base. Conta muito. Muito mesmo, certo? Pode parecer que não. Mas quando você vê ali que é uma diferença de um navio, já é muita coisa. Imagina uma ranqueada ali. Tipo, poder morrer um navio seu. Que vocês ainda vão continuar na vantagem, certo? É uma vantagem que é boa você buscar ela. Que ela é confortável pro final da partida. Eu admito mais erros, certo? Porque, como vocês sabem, em todo jogo, né? Até na vida, supera quem erra menos. Porque não tem como não errar, certo? Então, se você buscar as coisas que você erra e tentar errar menos, é quando você vai precisar jogar muito. Muito mesmo, ok? Muito bem, eu digo, né? Então, é isso. Tenham em mente os pontos. Eu vou repetir pra vocês. Partida normal. Battleship é 100 pontos de diferença. Cruzador, 85. Destroyer, 75. Na ranqueada, todos são 100. Um cap por minuto dá 36 pontos. Dois caps por minuto dá 72 pontos. E três caps por minuto dá 108 pontos. Tenham esses números em mente. Anotem aí em algum lugar se vocês quiserem. Porque quando vocês... Até vocês se acostumarem com esses números aí. É um bom parâmetro pra vocês verem como vai sair na partida, certo? Porque vocês verem aí que a gente já tem duas bandeiras já. E eles morreram quatro navios inimigos. E nós um só. Então, já temos uma grande vantagem em pontos, certo? E estamos capturando a última. Você, né? Então aí a partida... Ah, nesse momento a partida acabou já. A partida acabou. Porque você pode ver aí que são mais ou menos três navios de diferença. Em pontos, certo? Agora quatro. Então... Ah, e se eles matarem os quatro? Eles ainda vão ter que capturar as bandeiras. Porque se matarem os quatro, vai chegar perto dos pontos, certo? Mas as nossas bandeiras vão estar lá ainda gerando pontos. Gerando pontos. E até eles matarem os quatro, né? Que é a diferença. Vai demorar muito mais que um minuto. E muito mais que dois minutos, ok? Então, essa é a importância das bandeiras. É por isso que quando eu vou jogar, eu foco tanto nelas. Porque elas que permitem essa gordurinha para você queimar no final da partida, sabe? Que você tem essa vantagem a mais. Quando uma partida é muito difícil, é isso que você tem que buscar, ok? Ah, você é um jogador novo? Joga em função de capturar a base, certo? Mas é igual eu falei no vídeo de valorizar a vida lá. Volta lá e vê. Não é você ruxar que nem louco. É você valorizar a vida, certo? Saber quando você pode meter o louco e quando você não pode meter o louco. Igual nessa situação aqui, eu posso meter o louco? Eu posso, certo? Eu posso ir ruxar nos battleships para pegar mais dano? Eu posso, porque já temos vantagem imensa. Imensa em pontos, em cap. Aqui você pode meter o louco que você quiser. Você pode morrer, pode se matar, pode ir batendo o cara lá. Entendeu? Então, um vídeo vai fechando um outro, certo? No final das contas. Então, essa é uma situação que você pode meter o louco. Ou seja, quando você estiver muito confortável na partida. Quando você estiver com bandeiras. Quando você estiver com três bandeiras, você pode meter o louco. Porque em um minuto, os seus pontos que você dispostou porque você morreu, vai ser suprido. Ok? Mas, claro. Depende de... Depende, 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 certo? Depende da partida. Se estiver muito difícil de jogar, inseguro para ganhar. Se estiver muito, tipo, de boa, assim, igual essa partida está... Não é que é fácil, mas, tipo, está... Ganha. Você pode se arriscar bem mais. Ok? Então, é isso, rapaziada. Reveja o vídeo aí. É um dos números meio chatinhos de lembrar. Mas que vão ajudar muito você, no meio da partida, falar. Ó, eu posso me arriscar. Posso tentar alguma coisa diferente. Posso tentar algo novo. Posso ir avançar, certo? E é uma só umas coisas que te ajudam bastante na partida. Para você mesmo tomar a sua decisão em game, certo? Porque, como eu já falei já, isso joga por decisão em game. Decisão na partida. Se você tomar uma decisão boa, você vai ter uma partida boa. Se tomar uma decisão ruim, você vai ter uma partida ruim. Ok? Então, é isso. Muito obrigado aí por quem assistiu. Se vocês puderem comentarem aí, darem seu feedback, perguntarem o que vocês quiserem. E eu estou aí. Só eu respondo todo mundo. Ok? Se puderem mandar nos grupos aí também, agradeço. Muito obrigado por estar assistindo aí. E qualquer coisa, comenta aí. E é nóis. Até o próximo vídeo, galera. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.